Hoje, 28 de dezembro de 2022, domingo, plataforma 8, hoje é parador, parador, destina de apri, na 8G nós temos a 3060, na 8H nós temos a 3053, ambos são paradores de apri. 7h19min, partida 7h28min, as duas camiseiras são Lanterna Verde e as duas inferiores são Smurf Segunda Família. Aqui na 8G nós temos a 3067, e na 8H nós temos a 389. Pagaram um ano. Tchau. 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 Tchau.